Fala atiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um teste aqui com o cano da M22, a carabina é a Urku 3, bullpup, hoje ela está diferente, está de roupa nova, ou melhor, roupa velha, voltou às origens, então a gente está com a empunhadura e a soleira original da Urku 3, e eu estava dando uma volta no mato, eu voltei até o trajado aqui, e hoje estava meio complicado, tem muito vento e o tempo não estava legal, e os mosquitos aí me expulsaram do local, aproveitei para fazer alguns tiros aqui, fazer alguns disparos, alguns testes, familiarizar aí com os novos ajustes, e eu encontrei um chumbo aqui que ficou muito legal na Urku 3 com o cano M22, então vou fazer um agrupamento aqui, já fiz um pré-teste ali, e ficou bem legal, quero registrar aí esse grupo, essa combinação de chumbo com cano, registrar e compartilhar aí com os amigos, ok? JSB de 25,39 grans, ok? Vamos para os testes então. Primeiro disparo. Segundo disparo. Primeiro disparo. Quarto disparo. E o quinto disparo. E aí pessoal, esse foi o grupo. Lembrando aqui que eu tô com uma luneta de 24x de zoom. Eu acabo acostumando com a 40x de zoom da Vector, né? E isso me dificulta um pouco aqui. Mostrei pra vocês aí a empunhadura da arma, né? E a soleira, que é um perfil tático. Então ela não colabora muito pra esse tipo de teste, né? Outra questão aqui, a minha bancada é um pouco frouxa, né? Isso tudo dificulta aqui pra mim. Eu acabei ajustando até, nem sei como que ficou aí. A gente vai olhar junto. O zoom da lente da minha câmera pra focar melhor no alvo. E eu precisei, pra melhorar esse ajuste, fazer o ajuste da ocular da luneta. Aonde, na minha visada aqui, ela acaba agora ficando desfocada. Então isso também prejudica. Mas assim, eu achei o grupo muito bom, muito top mesmo. Vou colocar a distância aqui, né? Mas eu acredito que esteja na faixa dos 65 metros. Achei um grupo muito bom mesmo. Dá pra notar nesse agrupamento que os desvios dos disparos foram justamente por conta do erro do atirador, né? Mas tá ok. Tá aí. Deixa seus comentários. Deixa o seu like. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho